Acabei gastando tudo e a gente não matou. Olha a maestria do Fiddle, 1 milhão e 600. Muita maestria, né? Ih, o Fiddle vai se matar? Se matou, cara. Nossa, esse Fiddle chutou legal, né? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bios, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do zero ao mono de Tryndamere. E hoje, a gente tá aqui com o nosso Tryndamere. E botão pra correr, hein, rapaziada? Já botão pra correr. Rapaziada, tamo aqui com o nosso Tryndamere na nossa continha Tryndamere. E bora pra mais um episódio da nossa série do zero ao mono de Tryndamere, beleza? Lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente jogar de Tryndamere, testar algumas runas, algumas builds, algumas matchups, mas o objetivo principal é tentar se divertir bastante com o campeão, demorou? Tô na MD5 ainda dessa continha, na segunda partida. Esse jogo aqui, a média de elo é Esmeralda 2, se eu não me engano. Tem bastante Esmeralda 1, mas também tem uns Esmeralda 3, mais ou menos. Então, a média tá aí pro Esmeralda 2. Toma um pouco de cuidado, rapaziada. Esse cara tá de poção com refil e tá de ignite. Faz um tempinho também que eu não jogo contra a Garen, então pode-se dizer que eu tô meio aposentado contra o boneco, né? Olha, criatou legal, pelo menos, hein? Eu queria fazer mais uma baguncinha pra cima do Fiddle, mas pelo menos a gente já tirou o flash dele, né? Pelo menos isso. Vou tentar entrar lá no jogo do cara, hein, rapaziada? Será que dá bom? Gastar o Qzinho pra curar aqui. E vamos lá, mano. Meteu o louco pra cima desse espantalho. Não, o cara já farmou tudo. Fiddle farma rápido, né? Já deve ter ido lá pra baixo. O que dava pra nós fazer pra tentar ajudar nosso mano ali sim, a gente fez, né? Agora é só ficar um pouquinho mais de boa. Temos nível 3. Mas o Garenzinho também já tá bem próximo, né? Padrãozinho. Queria que ele puxasse um pouco agora pra gente utilizar a nossa vantagem de... de Ghost. Mas ele tá de ignite, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Um pouquinho de cuidado. Cara, faz muito tempo que eu não jogo contra a Garen. Eu tô meio em choque, rapaziada, pra ser sincero, velho. Pensando na build que eu vou fazer, se eu meto uma espada do rei, se eu não meto... Não sei muito bem não, viu? Eu sei que eu vou deixar esse cara puxar e ficar um pouco mais vulnerável ali aos ganks do Lee, né? Não vou deixar ele tentar ficar se curando muito na passiva, não. Então, sempre que eu tiver chance... causar pelo menos um pouquinho de dano, né? Será que o Lee Sin vem pro top? Acho que é tempo do cara guardar agora, né? O Lee Sin foi lá pro mid, na real. Então eu vou deixar o Yves bater aqui na torre mesmo e é isso. Tá bom também. E tamo o minhãozinho. Tamo com uma pequena vantagem no farm, nada muito grande. Nossa, o Lee Sin foi lá pro mid e morreu ainda, cara. E o Fizz já deu uma tiltada com ele, já deu uns ping na orelha dele. Porque dava pra ele ter feito a play no top, mano. O Garen tava avançado. Se o Lee Sin tivesse vindo pra cima, eu não deixava o Yves bater na torre, né? E aí provavelmente o Garen ia ter que tentar... Ia ser obrigada a tentar crachar o Yves e aí a gente jogava na vantagem. De dar o gankzinho nele. Ele já tá muito avançado. O chato do Garen, rapaziada, é que ele também consegue ter muita eficiência contra a nossa lentidão. Porque ele taca essa runa e o Qzinho dele também tira slow, né? Além dessa runa tirar slow, efeito de lentidão, o Qzinho dele também. Eu podia voltar pra base, mas como ele tá muito miado, eu vou tentar continuar aqui. Porque assim que eu pegar meu nível 6, vou forçar uma play, cara. Vai irritar ali, vai irritar ali, Garenzão. Tá legal. Só faz medo o Fido vir aqui, né? Será que ele tá de manto de Nimbus? Provavelmente. Vai correr muito com o manto de Nimbus. Vou pegar meu nível 6 e vou tentar fazer alguma coisa. Vamos nessa, rapaziada. Vamos nessa. Uh, 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 uh. Close, hein? Mas deu nóis. E o Fizz já tiltou mesmo, rapaziada. Vocês viram o tanto de ping que ele deu ali no Lee Sin? Eu acho que o Fido não deve estar aqui. Então eu vou simplesmente puxar o máximo possível essa wave aqui e vou meter macha, velho. Daí vamos, Garenzinho. Tiramos as duas spells dele também. Gastamos as nossas. É bem verdade, né? Mas a gente gastou e matou o cara. Ele gastou e morreu, então. Nossa, o Lee Sin morreu de novo, cara. Ih, o time inteiro. O time inteiro. Rapaz, eu não queria ser você não, hein, Lee Sin? O time inteiro de outro... O cara gancou o mid e morreu. O cara gancou o bot e morreu. Os caras já começaram a pingar igual uns loucos pra cima dele, velho. Caramba, hein, mano. Eu vou fazer o quebra-passos, rapaziada. E se tiver muito osso duro de Rui e o Garen, aí eu meto uma espada do Rei, né? Se tiver muito tanquezão, aí a gente mete uma espada do Rei. Porque esse quebra-passos é importante pra gente dar lentidão nesses alvos aqui também. Principalmente na Ary. Porque ela consegue se distanciar muito, né? E vai ter duas zonas esse jogo já, pelo jeito, que é bem chato pra gente. Eu acho que o primeiro item desse cara aqui vai ser a Randuin, provavelmente, né? Ele tá sem flash, hein, Lee Sin? O flash dele de volta junto com o meu. Lee Sin vai tentar dar mais um gankzinho ali no mid. Tomara que agora dê certo. O botzinho morreu, né? Nossa, The Carry. Tameadinha. Preciso de ver como é que tá o jogo. Nossa, nossa Jinx tá 0-3, cara. Misericórdia. Nosso Fizz tem 20 de farm. Rapaziada. Essa partida aqui. Difícil, tá? Muito da difícil. Nossa, muito complicado, cara. 0-3, The Carry já. E Samira é bem forte, né, mano? Fiddle tá ali pelo mid, eu vi no mapa. Vou colocar uma wardzinha aqui. Só por precaução, né? Porque eu sei que o cara não tá aqui, mas faz o quê? Vou deixar ele curar na passiva, não? A gente se curando o nosso Qzinho. Tentar evitar ao máximo esse cara curar na passiva. Samira, não. O Pantheon tá ali no mid. Eu ia falar Samira, mas... Ia me enganar, né? Hum, tá. Legal. Por muito pouco a gente não pegou essa kill. Mata esse cara aqui, Lee Sin, não? Tá sem flash. Sem vida. Eu vou só esperar me curar um pouco, né? Aproveitando que os caras já estão fazendo Drake, o Lee Sin pode tentar cobrar esse maluco aqui. Queria cancelar a passiva dele, mas se eu tomar um Qzinho e um hit, eu só morro. Qzinho e um ult, na real, né? Aí ele tá tanque, Lee Sinzinho. O bichinho tá tanque. Dei uma lentidãozinha. Ai, o Lee Sin errou o E. Tirei o Ignite. Nossa, Lee Sin. Meu Deus, Lee Sin! Ai, meu Deus do céu! Uh! 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 Cara, esse Lee Sin não tá numa boa fase. Ele errou o primeiro E. Errou o quê? Chutou o cara em mim. Meu Deus do céu, Lee Sin. Caraca, bicho. Nossa, não tá fácil pro Lee Sin, hein, velho. Vou pegar duas barricadinhas ali. Aqui, vou tentar correr lá pra ajudar... Pra ajudar ele, rapaziada. Nossa, mano. Gankzinho tava tranquilo, mas... Lee Sinzinho passou mal, viu? Tô chegando aí, Lee. Tô chegando, tô chegando. Deixa comigo. Vou te ajudar nessa, meu querido. Já fez, na real, né? Segurar meu Ezinho. Qualquer coisa, eu... Rodopio pra longe, né? Vamos fazer esse machado. Esse chicote. Comprar uma pinkzinha, provavelmente, né? Real que dá pra comprar isso aqui. Vamos comprar. Vida é bom contra o Garen pra... Demorar mais pra ele miltar e executar, né? Pior que o jogo tá bem complicado, cara. Nossa, a Jinx tá 0-4. O... O top eu tô conseguindo ficar de boa, né? Lee Sin, pelo menos, tá pegando algumas participações. A diferença de farm no mid também tá bem grande, já. Tá meio pegado. Tá sem flash ainda esse cara, mas tá bem perto de voltar, já. Então, eu acho meio difícil encaixar um gankzinho por agora, ali. Não deu pra comprar pink pra colocar aí. My bad. Aqui tomei gap, né? Dá a miadinha. Mas só de deixar assim tá bom pra gente. Porque a wave avançada pro Garen é muito perigoso, né? A gente consegue utilizar nosso Ghost melhor. E, rapaziada, se você estiver gostando, estiver se divertindo, pô... Os Bandin'jin estão até no Esmeralda, cara. Então, deixa seu gostei e se inscreve aí no canal, que isso vai estar me ajudando muito, beleza? Faz a boa aí, rapaziada. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também... É que... Esse Fiddle dos caras, ele tem 1.600.000 de maestria, cara. Então, bastante coisa, né? Mas deixa seu gostei, se inscreve aí e comenta, rapaziada. Tudo isso me ajuda muito, demorou? Nossa, olha a quantidade de ping. Ah, rodopiei legal. O Fiddle tá ali pelo mid, o Pantam também. Sempre tentando cancelar a passiva do Garen, né? Pegaram o nosso Manofiz, velho. E ele continua pingando o Lissin loucamente. Eu acho que eu vou colocar uma wardzinha na jungle do... Do Fiddle aqui, cara. Só pra... Ter noção quando ele estiver topside, né? Não tem logro pra farmar. Podia até tentar matar ele, mas a área já deve estar chegando. E ele ainda tem cronômetro, então. Nossa, errei o Slow. Que isso, Garenzão? Que isso, Garenzão? Vamos tentar, rapaziada. Nossa, velho. Saiu muito rápido o ult dele, cara. O cara me ultou de longe, velho. Eu ainda tinha meu ult também, meu flash. Mas o cara me ultou range, velho. Aí é complicado. Pô, Lissinzinho. Pingou meu ult, cara. Eu sou o único que não tá enchendo o saco do cara. E o cara vai encher o saco de quem? O meu, né? Não é como se eu quisesse morrer, Lissin. O cara me mecanizou, pô. O cara ultou. O cara deu ult e flash. Me ultou lá dos quintos do inferno, velho. Ó o Fiddle. Derrou o Tubarão. Ai, morreu. E vai pingar o Lissin, ó. Cadê o ping do Lissin? Não pingou. Caraca, hein? Fomos solados, rapaziada. Agora quem belitou foi o Lissin. Agora o Lissin que foi irritado, velho. Nossa, meu time tá muito tiltado, velho. Todo mundo tá bem tiltado esse jogo. Menos eu, né? Eu tô tranquilo pra enquanto. Tô de boa, tô de boa. Tô batendo meu liga aqui. Morri igual um paspalho agora. Mas tô de boa. Caraca, fui por pouco, viu, cara? Esse itenzinho aqui tanca legal também, né? Tanca legal. Neutralizado. Ai, mas double kill do Fiddle. Mas deixa eu te dar um pelo menos, né? Tava na hora já da gente... Pegar essa killzinha. Pra bater um pouco aqui nessa torrezinha. Tá beleza? O Fiddle tá lá embaixo ainda, né? Então eu posso dar esse pequeno proxy aqui. Ficar tudo numa boa. Podia até tentar roubar a jungle dele. Mas eu vou tentar achar o Garen ali. Que deve tá ameaçando dar o proxy também. Tô chegando, Garenzinho. Tô chegando, Garenzinho. E aí, amigo? Eu tenho flash. Ele não tem flash. Mas ele tem ignite agora, né? Esse é o perigo. O Fiddle continua lá no bot. Ele tá até levar a torre. Alma de... Alma de fogo não. Dragão de fogo agora. Cinco de ouro pra mim ali. Coisa boa. Não é wave de catapo, infelizmente. Queria levar essa torre aqui, cara. Não era nem matar esse cara de fato. Mas se ele me ajudasse a levar a torre, já tava bom. Passou em alguma ward ali que o Garen já recua, né? Mas pelo menos a gente pegou a torre pra gente. E é a primeira torre do jogo, então. Tá ótimo, né? Nossa, correu bastante. Correu muito. Que isso? Olha o ignite do cara. Esperar o... Feito do corta-cura passar. Eu uso a minha curinha. Vamos ver se esse cara vai avançar mais do que deve, né? Será que ele sabe que eu tô aqui? Sabe, é? Não, correu, hein, bicho. Nossa senhora, como correu. Gastar meu Qzinho. Arizinha... Eita, é o Pantheon. Ia falar que a Arizinha podia estar vindo aqui, mas quem tava vindo era o Pantheon. E a Ari pode estar vindo ainda também, né? Mas deu pra... Deu pra correr um pouco, né? Pra correr bastante, na verdade. Caraca, o PIS tá 1 barra 5 também. É ele sim, é eu e tu, hein, mano? Vamos tentar fazer a boa. Vamos fazer dançarina agora. Eu faço uma Rei pra matar esse cara mais rápido. Acho que uma Espada do Rei pode ser bom, né? Vamos fazer uma Espada do Rei, então. A gente tentar matar ele um pouquinho mais rápido. Depois a gente faz uma dançarina. Jinx tomou. Maquil. Eu acho que o Fizz se lasca aqui ainda, hein? A mira tava descendo também. E eu acho que eles podem estar fazendo esse arauto, talvez. Ih, o Fizz vai morrer. Meu Deus do céu. Aqui nós vamos tomar um mid-gap. Morreu o peixe. Um 6 e um 5. Nossa. E os caras estão se pingando, né? Os meninos se odeiam. Vamos lá, Alicin. Eu e tu? Infelizmente, policia, eu acho que eu sou a melhor opção pra ele, viu, cara? E do jeito que as coisas estão aqui... O complicado é que esse cara ainda tem cronômetro, né? Ainda não tenho meu ult. A mira também tá por aqui. Bem difícil aqui de fazer qualquer coisa, cara. Ai, cara. Quase, hein, mano? Nossa, por muito pouco, velho. Acho que se o Alicin tivesse me ajudado a matar ela... O ult do Alicin não pegou na Samira. Queria muito matar ela, velho. Acabei gastando tudo e a gente não matou. Olha a maestria do Fiddle. Um milhão e seiscentos. Muita maestria, né? Ih, o Fiddle vai se matar? Se matou, cara. Nossa, esse Fiddle chutou legal, né? Um 7 já. Chutou legal. Deixa eu ver. Arco recurvo. Daqui a pouco a gente fecha aqui também uma espadinha longa, velho. Nossa, tá valendo muito ouro esses caras aqui. E todo mundo tá valendo ouro, né? Menos o Garen e a Samira. Morreu os dois ali. Mais um double kill do Fiddle. O Fiddle tá morrendo muito, sem parar. Se ele só tentasse ficar vivo, né? Mas ele já tiltou legal. E aí, Garenzão? Olha como corre o boneco. Com essa runa. Muito difícil de pegar, né? Morreu de novo. Rapaz. Eu acho que tá... Feed intencional isso aí, não é não? 1 barra 8 já, bicho? Ah, tá me cheirando a Feed intencional, hein, cara? O cara não pega nem um minion e morre. O cara nasce e morre. Nasce e morre. Literalmente. Será que tá aqui o Fiddle? Não, mas tem o Ard, né? O problema é que tá chegando muita gente aqui atrás também. Eu tô... Não tô muito forte, então só vou correr também. Caraca, a gente morreu de... Revesgueio ali, velho. Comprei essa espada longa. Fiz aí se matar de novo. Nasceu, ó. E morreu. Rapaz. Pizinho tá feio pra você, hein, mano? Ao vivo e a cores, né? O mano ZKZD metendo essa, cara. Que isso? Grande ZKZD, velho. Rapaz. Tá. Dá um slow nesse cara aqui legal. Nil de ouro pra mim. Muito bom, muito bom. Gosto. Ah, e se acerta esse slowzinho. Era bom. O cara aí mandou um GG time. Eu acho que é true, né, mano? O top tava bem... Bem disputado, mas a gente tava com... Bastante vantagem, né? Mesmo tendo dar aquela vaciladinha ali, eu tava dominando o top. Tranquilinho, tranquilinho. O problema é que não tem só o top no jogo, né? Ih, nosso humano milho tá tomando. Ih, era espantalho, só passei. Ó, já me assustei já. Achei que ia ser o fim do milho. O problema é que... Vou fechar minha espada do rei, mas... Vai adiantar de muita coisa não, né? Daqui a pouco os caras vão pegar a alma também. Esse dragão já é deles. Tentar lutar no próximo. Esse daí... Não tá muito legal, não. Ih, perdi a catapa, hein? Vamos base, rapaziada. Pegar nossa espada do rei. O PIS tá demorando pra morrer agora. Ih, o Tawave, vocês viram? Vocês viram o tubarão comendo a wave? Rapaz. Rapaz. Eita, mago não. Cadê? Zelo. Isso aqui é intencional, rapaziada. Cair com o mid trolando, cara. Trollando intencionalmente. 20 minutos de jogo, o cara não tem um item ainda, velho. Rapaz. Que coisa bizonha, bicho. Muita gente aqui embaixo, né, velho? Vou pegar esse campo aqui. Tirar aquela visão ali depois. Mas primeiro eu vou pegar o wave do bot também, né? Mas também não quer deixar o menino... E olha lá, ele se mata e dá FF, rapaziada. Esse menino, viu? Ele apronta cada uma, viu? Cara, vamos tentar fazer barão. Pior que o Garen agora fechou... O itenzinho lá de... Contra críticos, né? A Rando, hein? E aí, Licin. Só mais você, hein, cara? Aí, Licin tá sem smite ainda, velho. Misericórdia, bicho. Não, ele vai nem tentar roubar, né? Licin não tem como roubar. Não tem smite. Nossa, cara. Que complicado, hein, velho? Nossa, aí é osso. Muito difícil, mano. Nossa, o mid tá trolando. O bot ficou bem fraco, né? A Jinx. E o Licin que tomou muito ping. É o que tá tentando fazer alguma coisinha, né? Difícil, mano. Matou ele de novo. Vou correr lá pra base pra tentar ajudar os caras. Mas vai ser muito difícil, porque além dos caras tá mais fortes, eles ainda tem randuin, tem zonias e também tem baron, né? Então... Complicou pra nós. O Licin foi pego também. Vixe Maria. É nóis aqui agora, hein? É nóis aqui agora, hein? Aqui agora é nóis, hein? Fiddle já ultou. Deixa ele gastar zonias. O cara não precisou de gastar zonias, velho. Legal, legal. Curei, segurei legal. Segurei legal. Errou aí, amigo. Pega ela, tubarão. Só chance. Ai, tinha flecha. Hum, que miséria, hein? Vamos na tela dele, rapaziada? Vamos na tela dele? Ah, feio. Que feio, hein? 1 barra 11 em 22 minutos. 95 de farm. Nossa. Rapaziada, vocês acham que é só no bronze que acontece? Não é não, viu? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Infelizmente, a gente perdeu. Não foi um jogo muito agradável, mas é a realidade do nosso servidor, mano. Então deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam desse criminoso troll. Um salve especial e meu muito obrigado pros membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial pros bandindins Elifas, Sales, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti e Vitão. Pros monges, Ferraz e Luiz Valenciano. E pros mágicos, Henrique Rojas e Ramon. E torne-se membro você também. Mais um vídeo do Biozito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. E até a próxima.